O programa Traumatismo Dentário é um programa antigo aqui da Federal, da Faculdade de Odontologia. Esse ano a gente está completando 32 anos. Ele é um programa multidisciplinar que articula e promove ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de pacientes que sofreram traumatismos dento-alveolares. Essas lesões, esses traumatismos dentários, eles são causados por acidentes, uma pancada na boca que vai ocasionar uma fratura, uma avulsão. São lesões mais complexas porque elas atingem vários tecidos e eles têm sequelas que podem durar para a vida inteira. Como a faixa etária mais acometida são crianças e adolescentes, esse comprometimento estético, ele gera um impacto psicossocial muito grande. A criança passa a sofrer bullying, tem uma baixa autoestima, ela desenvolve dificuldades de inserção social, de sociabilização. E aqui nós vamos fazer toda a parte reabilitadora dele, desde o tratamento de canal, colocar o aparelho, fazer a reabilitação estética. A gente vai acompanhando esse paciente até a idade adulta, quando a gente pode fazer um implante, pode fazer uma reabilitação definitiva. O atendimento emergencial, os quadros mais agudos, eles podem procurar o Odilon Berens, que tem um plantão lá, um pronto-socorro odontológico, 24 horas, que atende. A faculdade também tem um serviço de emergência que funciona diariamente, de manhã à tarde, e o projeto funciona toda sexta-feira à tarde.